Auxiliadora é Maria, a Mãe do Senhor É a Mestra que a Dom Bosco ensinou E ele o coração dos jovens conquistou É a bondade, uma força no teu prosseguir São teus filhos, faz com eles a história Todo o povo cantará a tua glória Glória Maria, glória Maria Auxiliadora Glória Maria, glória Maria Auxiliadora Bom dia a você que nos acompanhou ao longo desta novena de Nossa Senhora Auxiliadora Que perseverou conosco, que rezou conosco, que cantou conosco Vamos rezar o nono dia, o último dia desta novena Pedindo que Maria alcance por sua intercessão Bençãos de Deus, do seu Filho Jesus para cada um de nós Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém O que Eva destruiu no Filho recriais Do céu abris a porta e os tristes abrigais A oração do dia Ó Maria Mãe piedosíssima Que em todos os tempos quiseste ser o auxílio dos cristãos Assisti-nos com o vosso poderoso patrocínio Durante toda a vida Mas especialmente na hora da nossa morte E fazei com que sejamos Depois de havermos amado e venerado Na terra o vosso Filho Possamos cantar as vossas misericórdias no céu Assim seja Ó Deus Que constituístes a mãe do vosso Filho Querido Mãe e auxílio do povo cristão Concedei Nós os rogamos Que vivamos sob a sua proteção E a igreja se alegre em vossa paz perpétua Por Cristo Nosso Senhor Amém Temos neste dia Um trecho curto da Sagrada Escritura O capítulo 19 do Evangelho segundo João Jesus nos diz Mulher Eis aí o teu filho Maria Santíssima Maria Santíssima Meus caros irmãos e irmãs Com ânimo materno Consentindo com amor Na imolação da vítima por ela gerada Pelo próprio Jesus Moribundo na cruz Foi dada como mãe Ao discípulo amado E a cada um de nós A Virgem Maria é para a igreja O modelo da fé e da caridade Maria auxiliadora Coopera na obra do Salvador Para a restauração da vida E todo o mundo Eis aí a mãe que o Senhor nos presenteou Vamos rezar juntos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Graças e louvores Se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Neste último dia da novena Antes de rezarmos a salve rainha Vamos apresentar a Deus nosso Senhor Pela intercessão da boa mãe Auxiliadora dos cristãos Este momento de pandemia Pela qual a humanidade passa Peçamos que Nossa Senhora Se aproxime de cada um dos seus filhos Especialmente aqueles que mais sofrem Neste contexto Salve rainha Mãe de misericórdia Vida, doçura e esperança Nossa salve A vós bradamos os degredados Filhos de Eva A vós suspiramos Gemendo e chorando Neste vale de lágrimas E após a advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos A nós ouvei E depois deste desterro Mostrai-nos Jesus Bendito o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce, sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Amém Você que rezou conosco Ao longo destes nove dias Além de receber a benção de Deus Vai também Poder Futuramente dizer Quantas bençãos Quantas graças Alcançou Por ter feito Realizado esta novena Propague isso Fale isso para as pessoas Jesus Jesus quer entrar na vida Do irmão e da irmã Pelo facinho E o facinho É resultado da fé Que nós expressamos Portanto Desça sobre você Sobre sua família A benção do Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Amém Obrigado por ter nos acompanhado Nesta novena Ai, finge diz-nos Quanto és bondosa Virgem Maria Quão poderosa Jesus que apertas Ao coração O cetro régio Que tens na mão Bradamos todos Numa só voz Auxiliadora Rogai por nós Auxiliadora Rogai por nós